A vida de Aranha mudou Fiquei na UTI, estou no meio de 14 dias Fiquei uns 5 dias, morre, não morre O ex-goleiro se afastou do futebol E todo mundo achando que eu estava ganhando dinheiro Pra viver uma nova vida É um meio muito cruel o futebol Sem esquecer as marcas do passado Aranha, você odeia ela? Não, não odeio, mas também não gosto Goleiro Aranha Eu não sabia o que chamava Mário Lúcio Às vezes até eu esqueço Tocou o Renato Augusto, invadiu a área, bateu o cruzado Aranha Guerreiro no rebote, Aranha Como que você virou Aranha? Cara, tem um treinador aqui em Pouso Alegre Ele colocava um apelido que agregava E eu e ele falava, tem um goleiro aqui, o nome dele é Mário e tal Mas ele é conhecido na região como Aranha Negra Parece que ele tem vários braços Eu não gostava no começo, achava muito estranho Apelido é foda Mas com o tempo eu aprendi que você que constrói Vamos te acompanhar no jogo hoje, Aranha Demorou Você vai jogar do que? Eu vou no Flamengo, de goleiro Você aguenta ainda? Não, mas vou O que você está fazendo hoje em dia? Tornei um escritor, tenho dois livros publicados já Faço palestras Você jogava com esse daí mesmo? É Há? O que você não joga bola? Dois meses Como que está sendo sem um escritor? É uma surpresa boa Só que as pessoas acham que depois de 2014 do caso do Grêmio Eu comecei a falar sobre racismo Revoltado, o goleiro Aranha grita para o árbitro que está sendo xingado Nesta imagem é possível ver alguém se imitando um macaco E comecei a ler sobre Não, é uma coisa que já vinha há muito tempo antes O que é se você está sentado no vestiário e ver a sua foto aqui de novo assim? É os momentos que a gente volta a sentir o gostinho de uma partida, né cara? Para a gente que parou de jogar é muito importante abrir Brasil, o tombeiro O que esse livro aqui conta, Aranha? Vários caras que fizeram coisas fodas na história do Brasil E que eram pessoas negras São pessoas negras Que foram apagadas propositalmente para não servir de referência Então tem engenheiros, médicos, advogados Tem de tudo aí E eu conto a história desses caras O que eles fizeram Dentro do futebol, qual foi o seu momento mais legal na carreira? Na Ponte Preta Sensacional a defesa do goleiro Ponte Preta A sorte de estar no Santos num momento muito feliz do Santos Campeão da Libertadores no Santos Sim, sim Sempre que um time estava montando um projeto Para deixar de sofrer e ser vitorioso E aí os caras atrás do Aranha Eu era o tipo de goleiro assim Que você não vai me ver fazendo defesas maravilhosas A bola consciente para o Elias Veio a batida A grande defesa do Aranha Mas você não vai me ver frangando Você nunca tomou frango na carreira? Cara, eu Que eu me lembre Não O Aranha é ídolo Pegava muito E aí eu fui sobrevivendo no futebol E tendo muitas oportunidades boas Então foi assim Na Ponte Preta Aí depois eu cheguei no Atlético Mineiro No começo da reconstrução Tem que mostrar muita coisa aqui no Atlético ainda E aí depois eu fui para o Santos No início de um projeto grande E o Palmeiras a mesma coisa O Palmeiras vinha de rebaixamento Aranha é o 18º refúço contratado pelo Palmeiras Então eu não tenho nada a falar Em relação à minha situação como reserva Do Fernando Prazo No Palmeiras Porque ele fez um ano espetacular Ia lá, aquecia Pegava o meu Gatorade Cruzava a minha perninha no banco de reserva E falava Cara, vou ver os caras Dá pra matar a saudade? Dá pra sentir o gostinho É bom Você acha que tem muita diferença Entre escrever e jogar bola? Muita, muita É um ambiente muito mais saudável Nos estádios é só ódio A gente sabe que tem jogadores que passam fome Jogadores que passam necessidade Sem saber que mais de 85% dos jogadores Não ganha 5 mil reais A maioria esmagadora Vai encerrar a carreira E vai ser despejada no mercado de trabalho Sem estudo, sem capacitação É nada Então é um meio muito cruel o futebol Eu joguei, por exemplo, quatro anos A quinta divisão e a quarta divisão do Campeonato Paulista Então, assim, era uma dificuldade tremenda Não recebia alimentação precária Eu chego na ponte com 23 anos Pra ter que provar E aí eu chego em 2004 na ponte Pra jogar a Série A do Paulista Copa do Brasil e Brasileiro Pra ganhar 700 reais E todo mundo achando que eu tava ganhando dinheiro Começa o jogo festivo aqui em Pozo Alegre, Minas Gerais A Terra de Aranha Vamos ver nossa lenda Como ele tá jogando Você gostava da vida de jogador? Algumas coisas, sim Do salário, do torcedor Querendo ou não, na infância eu sonhei Estar num estádio lotado Com aquele monte de torcedor Representar uma camisa Quando eu vesti aquela camisa assim Pra aquecer Cara, parecia que eu me incorporava Eu sentia aquele negócio, sabe? Era isso que eu queria, sabe? Agora, tem umas coisas que acabam te desagradando O torcedor, na mesma proporção que ele te ama Ele te odeia Pra você, se tem alguma defesa sua Que você fala Pô, essa foi a defesa da minha vida, assim Eu acho que teve um jogo chave Ponte Preta e Guaratinguetá Fazia 27 anos Que a Ponte Preta não ia pra uma final de Paulista Eu fui o melhor em campo Ah, vem o cruzamento do Nenê Olha o desvio Aranha Olha a sobra Peguei o pênalti Tá paradinho Abati da aranha Pra mim, é como se eu fizesse dois gols E eu acabei sendo o melhor goleiro do Campeonato Paulista Mas tudo muito por causa dessa partida Você queria ter feito mais alguma coisa no futebol? Eu queria ter tido essas oportunidades boas mais cedo É que tudo que eu falo, às vezes, as pessoas falam Lá vai ele botar racismo no meio Mas eu sempre tive que provar mais do que os outros Eu tava num time do interior de São Paulo Fazendo avaliação E aí o treinador me dispensou Não foi só você que foi mandado embora Foi os outros dois goleiros também Porque os caras chegaram no treinador e falaram Olha, não queremos goleiro preto aqui Porque eu já tinha passado outras situações De ter feito o jogo treino contra time profissional E ser o melhor em campo, disparado O presidente do clube chegar e pegar na minha mão E falar Olha, você joga muito Pena que é crioulo Dez anos depois do caso de racismo que você sofreu Os integrantes da torcida cremista Chamaram o goleiro dos Santos Aranha de macaco Começaram com palavras racistas Preto fedido Seu preto Bando de preto Cambara de preto Como que você vê aquela história hoje em dia? Da mesma forma que eu vejo Que eu via E que vai continuar acontecendo É cultural Se eu for num jogo Se qualquer coisa relacionada ao Aranha Você vê que o torcedor do Grêmio tem raiva de mim Em decisão inédita e exemplar Contra o racismo no futebol A justiça desportiva excluiu o Grêmio da Copa do Brasil Ele quando fala sobre esse caso A culpa é da menina ou é minha Eu seria incapaz de ouvir aquela garota Me chamar de macaco no meio daquele monte de torcedor Naquele jogo Não tem como Eu pensei porque era um volume grande Estaria envolvido em racismo? Seria isso? É isso aí Exatamente isso E aí eu falei Cara, eu não posso ficar quieto aqui Tá todo mundo vendo Mas o que eu posso fazer Pra não ser punido? Porque eu sei da retaliação Falar com o árbitro Falei Mestre Você tá ouvindo o que tá acontecendo? Você tá percebendo o que tá acontecendo? O árbitro Wilton Pereira Sampaio Chegou a parar a partida Por cerca de dois minutos Ouviu Aranha e Arouca Revoltados argumentarem Ele veio falar pra mim Que eu estava insultando a torcida Quando me chamaram de negócio de preto De macaco Essas coisas Eu virei pra ele Assim, bati no braço Falei Eu sou preto? Sim Sou negão? Sim Se isso aí é insultar eles Não sei Aí ele foi Porra, para de provocar E tal Aí chegou o Arouca Falei Meu Tá feio E tal Começou a chegar a galera Quando eu voltei pro gol Aí o negócio ferveu Tá liberado E a galera começou pesado E eu falava Filma, filma E ninguém virava a câmera Eu não sabia se eu tinha prova A leitura labial dessa moça Que Pela leitura labial Ela grita macaco E aí quando eu fui pro doping Que eu chego no doping Eu tiro a chuteira Eu olho pra TV Tá lá A menina E ela foi no embalo Sabe? Não tem nenhum indício Assim, tipo Que ela era uma pessoa racista Ela tinha uma vida Sabe? Não Muito pelo contrário Mas ela cometeu um crime Quero muito pedir desculpas Para o goleiro Aranha Perdão de coração Porque eu não sou racista Peço desculpas Pro Grêmio Pra nação tricolora Não queria nunca prejudicar o Grêmio Mas aí eu vi que eu tinha uma prova E aí eu falei Nossa Não é que eu fiquei feliz Mas eu fiquei aliviado Você chegou a falar com aquela moça alguma vez? Não Algum contato? Nunca Nem quero Porque Não faz sentido Se fosse Da minha parte Uma agressão de algum tipo Cara, minha carreira seria Muito prejudicada Aranha, você odeia ela? Não Não odeio Mas também não gosto Que ela Siga a vida dela E eu sigo Pra mim como seguir Ela teve chance De melhorar a situação Teve algumas oportunidades E ela conseguiu piorar Ela foi num programa Com uma audiência Gigante Ela pediu dez vezes Nove vezes Desculpa pro Grêmio E uma pra mim De macaco Qual que era a sua intenção? Não era ofendê-lo Era pra Deixar ele Pelo menos pro Grêmio Conseguir fazer um gol Stake.com Melhor casa de aposta do mundo A que mais paga As melhores odds Se você gosta de apostar Dá uma chance Stake.com Você vai ter 200% de bônus Usando o cupom Cartoloucos Botou 100 reais Vai voltar 300 pra você apostar E depois pra você pegar O seu dinheiro na hora Aceita a Pix Aceita qualquer tipo de coisa Que você quiser Você tem que botar seus documentos No site muito sério E muito bacana É Stake.com Tá? Tem promoção regulares Tem tudo o que você quiser na Stake Vem pra Stake.com Você quer que patrocina quem? Só pode escutar Gabigol UFC Drake Everton na Inglaterra O Watford E Cartolouco O melhor de todos Vem pra melhor Vem pra Stake Usa o cupom Cartoloucos Usa agora Vai lá Só clica aqui em Stake.com Você acha que a tua luta racial Te atrapalhou profissionalmente Na tua carreira de jogador? Ah sim 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 porque eu virei um encrenqueiro Eu te dou um exemplo Tudo que fosse relacionado ao racismo Chama um aranha Até hoje é assim Algum clube chegou Ah não quero aranha Porque Ah ele luta contra o racismo Não diretamente Não dessa forma Eu tava no Palmeiras E a gente tava em Atibaia Nesse meio de tempo Tinha um evento muito grande em Brasília Que era a Marcha das Mulheres Negras Mais de 20 mil mulheres Estiveram em Brasília Nesta quarta-feira Na primeira Marcha Nacional das Mulheres Negras E eu fui convidado pra discursar E aí eu cheguei Nos diretores do Palmeiras Falei olha Recebi um convite assim Assim e tal E aí eles falaram Não Não tá liberado Não autorizo Na verdade eu não tô pedindo Eu tô comunicando Que eu vou Eles falaram Não Você não vai Eu falei não Tudo bem Eu acho que não precisa chegar ao ponto De vir um fax do governo federal Pedindo a minha liberação E descer um helicóptero do exército No meio do campo Imagina que feio O Palmeiras não liberou a aranha pra ir Aí eles entenderam o tamanho do negócio E falaram não Pode ir E aí você tem que dar entrevista Com a camisa do clube E muitas vezes Aí era um tema complicado Falando de racismo Com a marca A militância O pessoal vai começar E fala Peraí Que marca é essa que tá na camisa Vamos pesquisar Vamos ver se tem alguma coisa Tem Então nem todas as marcas Queriam participar desse tipo de assunto Era uma novidade O Brasil não falava sobre racismo Hoje não Hoje eles ganham crédito Por fazer isso Mas naquela época Não, era o contrário Ninguém queria falar Antes de deixar Porto Alegre Aranha prestou queixa Contra os torcedores Na delegacia de polícia Eu esperei que as imagens aparecessem Que eu tivesse as provas Suficiente pra poder fazer isso Você foi muito corajoso Sim, tanto que Eu lancei o livro Nenhum jogador de futebol Nenhum Me mandou um whatsapp Dando parabéns Falando nada do livro Não tenho muito contato com o jogador Só com o ex Os caras mais velhos Mas os caras da minha época Assim, pouquíssimo Pouquíssimo contato Os caras não me mandam mensagem Também não mandam mensagem pra ninguém Porque eu nunca quis ser um cara Pop Um cara da galera Você, como moleque Você tinha referência de goleiro preto Que era teu ídolo? Sim, sim Era o Wagner Eu acho que o herói Foram todos os jogadores Que compõem Esse grupo maravilhoso Edinho Edinho Edinho, filho do Pelé? Sim Legal Sim Ajeitou pra quem? Olha lá Edinho Uma bomba do Evair Um pouco mais depois Assim, tinha o Dida Que aí o Dida já tava Tipo uma outra grife já, né Tal Que eu falava Caramba, meu Tem que Acho que eu vou Na linha desse cara aí Como que é ouvir Alguém te chamar de macaco Sentimento que dá na hora Como eu sou militante Eu estudo Eu estudava Eu falava Eu escutava Aquilo em mim dói muito mais Eu entendo o propósito daquilo Eu sei tudo Então acaba doendo muito mais Mas o brasileiro Que não é negro Fala Cara, eu não sei o que é isso Cara, quem foi pros Estados Unidos Ele vai ter uma pequena noção Do que é Porque o cara sai daqui E vai pros Estados Unidos Achando que Ele é ele E aí chega lá E descobre que ele não é ele Ele é um latino Ele não é branco Brasileiro Entende? Ele nunca vai ser branco Ele é um latino Além dele ser uma pessoa Ele é uma pessoa latina Segunda classe O que você achou do seu jogo? Eu achei ótimo Tá bom pra caramba Aí você fez mal defesa aí, pô É Às vezes foi cara a cara, né mano Mas se eu tô um pouco mais de forma Eu acho que dá, vai Em que momento da tua vida Antes te tocou a questão do racismo? De coisas simples A coisas mais pesadas Desde a pessoa trocar de calçada Porque me vê E eu tive várias experiências Na minha infância E uma que eu conto pros alunos Sempre quando eu faço nas escolas Que eu gostava de uma menina E criança, né cara Tava, sei lá Nove anos, oito anos E o meu sonho era Era tocar nela E aí nessa de querer tocar nela A gente foi brincar de pega-pega Quando eu toquei nela Ela recuou e disse Credo, não toque em mim Você é preto E eu entendi que ser preto Ser negro era uma coisa horrível Uma coisa muito ruim Eu lembro que eu fui no banheiro Me lavei Tive que me construindo Muitos negros, né Acabam preferindo negar o racismo Porque é muito mais fácil Se eu fosse hoje Uma pessoa negra Que negasse o racismo Eu teria um apoio De quem tem grana De repente eu sou um dono de empresa Eu tenho muitos funcionários Mas eu sou homofóbico Eu vou lá Contrato uma pessoa homossexual E coloco na minha empresa Aí pronto, estou garantido Que no racismo acontece a mesma coisa Qual o teu grande sonho Hoje da tua vida? Cara, viver De todas as formas Porque eu quase morri de covid Eu fiquei mal Eu fiquei na UTI Se não me engano 14 dias Fiquei uns 5 dias Morre, não morre Eu fui no limite pulmão Acho que 70% Tive derrame pleural Então assim Eu quase embarquei mesmo Quase fui nessa do covid E aí quando você está Numa situação dessa De morte Você começa a pesar Muita coisa Um pensamento besta Mas que faz diferença Eu falava Caramba Olha o tanto de camisa De futebol que eu tenho lá em casa Em caixas fechadas Bolsa Falei, não Se eu sair daqui Eu vou trocar camisa por livro E aí, cara Eu consegui comprar Uns 15 mil de livro Então eu falo assim Que a única coisa Que eu quero é viver Porque só quem teve Numa situação dessa Que sabe Que você trocaria Qualquer dinheiro Qualquer coisa Para ficar mais tempo aqui Aranha, muito obrigado Sério Conversar com você Ter essa troca com você Eu vi Tua história Todas as experiências Totalmente enriquecedoras Que prazer te conhecer Que prazer estar falando com você Então quando a gente Vê alguém olhando Com bons olhos Quando você recebe Um elogio Sincero Isso satisfaz a gente Sabe? Revigora Dá força Legal Já fica caralho Caralho